Ele nasceu em bofete Em Pardinho se criou E ao completar um ano Sua mãe já lhe falou Que beleza este menino Que quase nunca chorou O seu pai agradecer Se for vontade de Deus Ter um filho cantador E não passou muito tempo Ele ganhou uma violinha Sua mãe mandou de volta Essa violeta vizinha Com doce a dona matite Um exemplo de velhinha Deixa a viola com o menino Pode ser o seu destino E pôs corda na violinha O menino foi crescendo Agarrado com a viola Na garupa do cavalo Levava ela pra escola E na hora do recreio Ela era a sua bola Ao receber seu diploma Teve uma festa de arromba Cantou uma moda de viola Diretor se emocionou Na verdade é um violeiro Foi a estrela da festa Vai crescer sendo o primeiro E bem mais tarde em São Paulo Ao lado de Zé Carreiro Viajou o Brasil inteiro Explodiu com ferreirinha Do outro lado caloeiro Já estou escrevendo Um livro com carinho Com carinho e muito amor Só falo de sertanejos E poetas de valor Igual Rui a Zé Fortuna Tino Franco um professor Pra compor moda de viola Carreirinho Carreirinho é a glória É o maior dos cantadores Amém